É isso aí galera, esse foi o show do embaixador Gustavo Lima Lembrando que amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem um show incrível Guilherme Venuto, pista, 30 reais a partir das 6 horas da tarde Foto com a presença de todos pra curtir o maravilhoso show De Guilherme e Venuto, essa é a PIC 2023 Um novo tempo, uma nova história Parabéns! 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 Obrigada. 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 E aí, bate aí, dá uma lapata. Olha, é um rapaz. 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 E aí, é um rapaz. É um rapaz.